Olha, minha opinião para o Ministério da Saúde vacinar primeiro é o liso, que liso é bicho saliente, tá em todo campo, liso é que gosta de fazer aglomeração, fingindo que é rico, é não sei o que, pode olhar que é liso, liso é bicho saliente para fazer aglomeração, ninguém inventa logo de votação, liso é bicho que aglomera, meu amigo.